Olá a todos, sejam bem-vindos ao Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje eu tô gravando de outra localidade, que eu tô fora de casa, tô viajando, também longe do escritório. Mas vamos hoje começar uma sequência pra falar um pouco sobre o centenário do Partido Comunista Chinês e o que que isso representa. Eu vou começar de trás pra frente falando um pouco sobre os interesses e objetivos atuais do Partido Comunista Chinês na liderança do Xi Jinping e nos próximos episódios e nós vamos falar um pouco mais sobre essa história e o que que isso representa pra política externa chinesa e pras relações internacionais. Pra você que tá assistindo pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seus comentários, críticas, etc. Sejam muito bem-vindos. Bom, falar sobre o Partido Comunista Chinês é algo muito complexo, claro que envolve muitas emoções por parte de quem tá assistindo, tem gente que imediatamente já fica com muita raiva, tem gente que prefere ser mais analítico, tentar entender o que que tá acontecendo. Não se trata de algo que você tem que gostar, mas sim de algo que é importante entender, porque que o Partido Comunista Chinês, ele hoje tem essa força dentro da China e ele conseguiu de certa forma impedir que os erros que aconteceram na União Soviética, que levaram ao fim da União Soviética, não fossem repetidos na China. Bom, é importante lembrar e observar que a história dos dois países são muito diferentes. A União Soviética foi o berço da tentativa de implementação do marxismo, que acabou saindo do controle por conta das dificuldades intrínsecas de executar algo, uma ideia dessa linha. A China, ela começou um pouco com uma visão diferente, ela teve inspirações marxistas, mas logo o poder e o carisma do Mao Tse Tung na liderança do Partido Comunista Chinês, principalmente a partir de 1949 na fundação da República Popular da China, acabou criando uma vertente do Comunista Chinês e levou a inúmeras outras tragédias ao longo das décadas subsequentes, como a Revolução Cultural e outras coisas que atrasaram muito o desenvolvimento chinês. Com Deng Xiaoping, no final dos anos 70 e ao longo dos anos 80, a China, ela conseguiu mudar um pouco a lógica de funcionamento, percebendo que ela poderia dissociar o mercado do controle social. Uma das coisas que a China percebeu, diferente da União Soviética e principalmente após um grupo de estudo ter sido formado em Pequim, nos anos de 1990, 91 e 92, pra analisar as razões da derrocada da União Soviética, a conclusão que esse grupo chegou e que de muita forma alimentou a postura do Partido Comunista Chinês a partir de 1992, mas também já mostrava indícios desse comportamento com Deng Xiaoping nos anos 80, é que o progresso econômico é o que garantiria que a China conseguisse manter o partido, que o Partido Comunista Chinês conseguisse se manter no controle da China. Essa é uma visão antagônica daquela que os Estados Unidos tinha, onde os Estados Unidos sempre acreditou que o progresso econômico invariavelmente levaria a democracia, enquanto a percepção chinesa é o oposto, ela acredita que o progresso e o desenvolvimento econômico da China é o que garantirá a manutenção do Partido Comunista Chinês. Então, aceleramos um pouco no tempo, chegamos a hoje, o Partido Comunista Chinês, principalmente já se aproximando do seu centenário, de 1921, quando foi formado, muito antes, décadas antes da criação da República Popular da China, ele é um partido que hoje entende que o progresso econômico, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico são um dos pilares centrais da manutenção da existência do partido e que, em até certo ponto, a sociedade aceita uma troca informal com o governo no qual determinadas liberdades políticas, elas são trocadas por liberdades econômicas. Então, a possibilidade de um indivíduo de criar uma empresa, de se tornar rico, bem sucedido, falir, etc., e ter essa liberdade econômica, na visão do Partido Comunista Chinês, é algo que a sociedade está mais interessada em ter esse tipo de liberdade do que necessariamente liberdade pra votar. Até porque a liberdade pra votar, ela é algo que não está no DNA cultural da China, porque a noção de individualismo, ela é muito mais ocidental, a partir da Revolução Francesa, e a gente também pode olhar isso, não a partir da Revolução Francesa, mas com grandes exemplos na Revolução Francesa, e nós podemos ver isso em outro episódio, mas a individualidade, ela é um elemento muito ocidental e que acaba sendo, fazendo muito sentido dentro do aspecto de democracia. Na China, o aspecto de coletividade, ele existe muito antes da presença e da implementação do comunismo dentro da China. Então, essas noções, elas são muito divergentes e elas acabam influenciando também o desejo popular. E o desejo popular, ele acaba sendo mais voltado pra independência econômica, que pode levar, que é mensurado pelo consumo, do que pela independência política, que a mensuração por meio do voto é algo mais lento, e os impactos positivos, eles acabam não sendo imediatos pra sociedade, porque eles não conseguem, tem sempre aqueles que votaram no que perdeu, etc. Então, o progresso político, ele é um valor que precisa ser educado e precisa ser acostumado por gerações, e no caso da China, não é bem assim. Então, dentro da visão do centenário chinês, uma expectativa muito grande que o Xi Jinping tem é, primeiro, consolidar a China na liderança das economias globais, consolidar a China como a principal fonte de desenvolvimento tecnológico no mundo, de inovação e desenvolvimento tecnológico, e também ampliar a presença chinesa em várias partes do mundo como uma formadora de opinião, e não necessariamente como uma, apenas como uma tomadora de decisão dentro dos seus assuntos. Mas uma formadora de opinião, onde a China tem a capacidade de moldar a visão de mundo de alguns outros países, principalmente no aspecto econômico. O Xi Jinping, ele tem uma visão muito clara e existem algumas leituras interessantes pra fazer sobre o perfil do Wolf Warrior. Wolf Warrior, ele é um filme chinês que, tipo, Duro de Matar, no qual um herói chinês, ele acaba viajando o mundo inteiro e solucionando todo tipo de problema no mundo, como o Bruce Willis fazia no Duro de Matar. Acontece que essa lógica de Wolf Warrior chinês, ela acabou sendo incorporada na mentalidade política da China, algo que não existia há muitas décadas, que é o quê? Que é a China sair do seu território físico e atuar em outras áreas do mundo. Isso não faz parte da história chinesa, a China nunca foi um país colonizador, a China sempre foi um país que voltou buscar a integração interna, buscar a consolidação da sua geografia e não necessariamente buscar colônias fora da China. Então, a ideia de Wolf Warrior, baseado nesse filme, ela faz com que a incorporação dessa visão de que a China pode sim sair de dentro do país e atuar politicamente ou atuar dentro dos interesses da República Popular da China em outros países, é algo novo, é algo que começou no governo do Xi Jinping. Então, isso acaba fazendo com que a expectativa da sociedade e a expectativa do próprio Xi Jinping pra consolidação da China como uma grande potência mundial, ela acaba sendo mais forte e mais pesada. Uma dessas expectativas, por exemplo, é em relação a Taiwan. Xi Jinping, ele não esconde vários dos discursos que ele vem fazendo ao longo dos últimos anos de que Taiwan é uma prioridade, é tratado como uma província rebelde e a incorporação de Taiwan novamente à China é uma questão não só de honra, mas um dos principais, se não o principal objetivo de política externa da China. Acontece que Taiwan, que vocês sabem, durante a guerra civil chinesa, quando os nacionalistas acabaram sendo encurralados no sul da China pelas tropas comunistas, e os nacionalistas do Chiang Kai-shek, do Kuomintang, acabaram indo pra Taiwan pra montar uma base de resistência a partir dali, e o cessar-fogo acabou ocorrendo e nunca chegando numa conclusão, Taiwan acaba tendo um comportamento de país independente, mas não é um país independente porque o reconhecimento diplomático de Taiwan é baixo, vem caindo muito ao longo dos anos, inclusive Taiwan já foi membro do Conselho de Segurança da ONU até o início dos anos 70, quando foi substituído pela República Popular da China e desde então Taiwan funciona como um país autônomo, mas sem o reconhecimento de autonomia pra fazer parte da comunidade diplomática. Acontece que os Estados Unidos prometem e prometeram proteger Taiwan contra qualquer eventual ataque chinês desde que Taiwan não provoque, não, por exemplo, anuncie ou declare sua independência. Isso gera uma situação complicada porque Taiwan ela tem que ficar no limbo diplomático, de não ter uma independência e não ser um país completamente inserido na comunidade internacional, mas ao mesmo tempo funciona de uma forma independente e a China cada vez mais fazendo pressão, principalmente aumentando a capacidade militar ao redor da ilha, fazendo com que os Estados Unidos respondam na mesma moeda. Então essa situação ela acaba fazendo parte de um dos objetivos centrais do Xi Jinping pra chegada do centenário do partido chinês, agora se há alguns anos o objetivo era ter Taiwan já vinculado a China dentro do centenário do partido, o que eles fazem agora é um pouco mudar as diretrizes. A expectativa, sabendo que dificilmente nesse ano, salvo algo extraordinário, Taiwan vai continuar do jeito que tá e a China não vai incorporar Taiwan as suas províncias, a percepção acaba sendo modificada e o Xi Jinping ele começa a tratar que o objetivo central é ter Taiwan de volta à República Popular da China até o centenário da República Popular da China que seria em 2049. Então as datas elas tem um impacto muito grande principalmente pra um tipo de sociedade, pra um tipo de regime onde a propaganda tem um valor muito forte. Nós sabemos que ao longo da história os partidos comunistas no mundo eles dependem muito da propaganda pra manter acesa a veiculação das suas ideias perante a sociedade e também a amarra entre os governantes e a sociedade. O centenário do partido comunista chinês ele representa um ponto alto pro país, que tá chegando numa situação de liderança econômica e tecnológica que eles não esperavam há algumas décadas. O Xi Jinping hoje se consolida como o principal líder chinês desde Deng Xiaoping e possivelmente ao longo dos próximos anos, principalmente se ele obter esse sucesso em relação a Taiwan ou em relação a outras áreas de interesses da política externa, ele pode vir a ser mais importante pra história do partido do que o Deng Xiaoping e se colocar cada vez mais próximo do Mao Tse Tung como o grande nome do partido comunista chinês. Vamos ficando por aqui, porque isso aqui ainda tem muito pano pra manga, mas o que é importante é que a chegada do partido comunista chinês ao seu centenário é um momento que os Estados Unidos não esperavam, e os Estados Unidos tinham uma fórmula equivocada pra esperar o fim do partido comunista chinês e desse regime na China. Os Estados Unidos sempre acreditavam que a democracia viria naturalmente por meio da economia e o partido comunista chinês acreditava que a economia era o que garantiria a manutenção. Se tem uma mensagem que eu quero deixar com vocês hoje é isso, que quando observar a relação entre esses dois países entenda que a premissa em relação a prosperidade econômica dos dois lados eram diferentes, eram antagônicas e os Estados Unidos errou nessa expectativa. Um abraço a todos, falamos na próxima semana e continuaremos ao longo das próximas semanas as conversas sobre o centenário do partido comunista chinês, e o que isso representa pro mundo. Um abraço a todos.